TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série B Então nesse sentido a postura da equipe será diferente É para que a gente vá à Goiânia, faça um grande jogo com um adversário que vive uma situação desesperadora, hoje está na zona de rebaixamento E a gente sabe que vai enfrentar uma guerra por lá Você não tem um vírgula contigo, vai mudar muito o jeito de jogar, a característica Porque no último jogo você voltou a ter aqueles dois cascos que são mais referentes E o Rafael Torce agora, com força maior, você não vai ter um vírgula Na verdade a gente só tem os dois homens de referência Temos o Arthur que é um menino ainda, para a gente manter o mesmo esquema Em função da ausência do Bill, a gente vai procurar outra situação Para que a gente possa fazer um jogo equilibrado É um jogo onde a gente possa incomodar o adversário também E aí a possibilidade de não trabalhar com dois atacantes de referência Sério, a gente estava conversando com o comentário Ele até falou, ah, o time tem um bom desempenho lá em Goiânia Quando ele esteve nessa série, foram dois jogos A gente trocou bem contra o Atlético, o Patô, estava com uma mais no campo E venceu o Vila Nova, que foi a última vitória do time Você acredita muito nisso, assim, sei lá, nessa superviçãozinha Em relação, sei lá, a equipe se adaptar bem à própria cidade A gente sabe que Goiás, lá em Goiânia, tomam muito seco Talvez o Serra Dourada é um gramado bom de se jogar, tem espaço também Sim, é um campo bom, né, um campo... Na verdade, a qualidade do gramado é boa, as dimensões hoje é padrão Então isso aí não interfere mais antigamente que a gente ia à Goiânia O Serra era enorme, né, sentia uma diferença muito grande Hoje em dia, em termos da medida, é padrão Então não há problema nenhum, a qualidade do gramado é excelente No jogo do Atlético a gente pôde perceber a qualidade é muito boa Com relação à umidade baixa do ar que tem em Goiânia A gente já vai treinar à tarde Porque à tarde, geralmente, essa umidade é semelhante Ao que a gente pode enfrentar no jogo que começa às 18h30 A gente poderia treinar pela manhã, mas aí teria uma diferença muito grande Então, para fazer essa adaptação Para que a gente não sinta tanto durante o jogo Está há muito tempo sem vencer esse CC, Jogos, a 7h30 E o time de chegar está muito distante do time de colocar Tem aquela chamada de gordura muito grande Em relação ao adversário para os quatro times que se passam na CLH A pressão chega para você também, ou não? Não, a pressão chega para todo mundo, né Eu acho que isso é natural Porém, a gente tem que ter um equilíbrio Eu me recordo que a Chapecoense subiu naquela oportunidade Ficou seis ou sete jogos empatando e conseguiu subir Então, a gente tem que ter tranquilidade Para desenvolver aquilo que a gente tem dentro das convicções A gente sabe que a gordura acabou não foi para nós Foi para todos, né O Vasco também hoje Mesmo o Atlético tem um jogo a mais O Atlético já passou pela primeira vez dentro do campeonato O Vasco deixa de ser líder da competição Então, esse equilíbrio, né Ela não passa só pelo Ceará A situação passa por todas as equipes A gente precisa, daqui a pouco faz um resultado A gente tem alguns jogos sem vencer Daqui a pouco nós estaremos alguns jogos sem perder Então, muda, né De um jogo para o outro muda A gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade Saber que a situação, ela incomoda Porém, a gente tem condições de conseguir aproximar Entrar dentro do G4 Até porque tem confrontos E nesse momento dos confrontos É que é onde a gente, na rodada, precisa fazer resultado Para que a gente possa retomar a posição Obrigado TV Artilheiro Tchau 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 Tchau